Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada E aí Galetão, cê não vai sair de novo, é boy? Qual o problema, mano? Eu que pago minhas contas, não devo dar pra ninguém, tá ligado? E eu ligo com nada E aí R.A., manda pra ela as cachorras Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada O chapado, mano, não é da conta de ninguém, queimando do green, mano, só assim eu fico bem Beat na minha cama, cortando os blocos de 100, tá tudo facinho Mano, porque eu sei jogar o game, já chegou as prime, ela quer citar pra mim também Tapa na tua cara, que eu sei que tu gosta, empina pra mim que eu vou te fuder de costa Brota, 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 beat do R.A., pode falar Se quiser contato, é só me ligar Uh, yeah, baby, faz pra mim um stripper Uh, yeah, depois senta em my dick Uh, yeah, baby, faz pra mim um stripper Uh, yeah, depois senta em my dick Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada, saio de manhã e só volto de madrugada Brota na galeta o house, e ela quer fuder na house Tô estilo six night, foda e fogo no pipe E eu não vou mais falar Que a beat já quer sentar Joga pra mim devagar Senta, senta sem parar Com essa bunda gigante Mordo só de diamante Que rebolado excitante Senta que eu viro mutante E joga a calcinha pro lar Grupo e te quero de quarto No meu quarto ou no carro Se não tem rolê, nós inventa Senta na cento e sessenta Eu ligo com nada, eu ligo com nada Saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada Saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada Saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada, eu ligo com nada Saio de manhã e só volto de madrugada Eu ligo com nada Obrigado.